Graças a Deus, é com alegria nesta noite que eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Feche os seus olhos nesta noite. Diz o João, é necessário que ele cresça em que nós, que a gente vive no nosso. Só mais um pouquinho que pode me ouvir, 15 minutos aqui diz o amém. Amém! Então vamos cantar este louvor aqui com mais simples. Vamos cantar este louvor com mais tempo aqui, porque é necessário que ele cresça, que a gente diminua, que a gente possa sentir o Espírito Santo sendo derrubado. Amém! Glória a Deus, feche os seus olhos e sinta a presença do Espírito Santo. Amém! 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 Ele te ama Ele te ama Aleluia Grande ouço ao teu nome Aleluia Grande ouço ao teu nome Prova do lar Aleluia É uma alegria imensa poder estar com você aqui nesta noite Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor É uma alegria imensa Eu agradeço primeiramente a Deus Por esta oportunidade de poder proferir a mensagem Do Senhor aqui na Segurança de Deus Na cidade mineira É a terceira vez que eu estou aqui Então essa igreja já entrou no meu coração Já estive aqui ministrando para os adolescentes Depois Tentei voltar mas não deu certo Para estar aqui Vim na semana retrasada Fazer o papel do velhinho aqui também O pastor jubilado E estou aqui para a honra e glória Do nome do Senhor Adeus, irmão Juliano Os líderes Eu queria agradecer aos líderes Aliás, irmão Fernando e irmão Juliana Que Deus abençoe vocês Irmão Alexandre Irmão Michel Irmão, 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 Irmão Irmão, Irmão, Irmão Irmão, 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 Irmão Irmão, 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 Irmão Irmão, 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 Irmão Eu conheço quase todo mundo Que Deus abençoe a vida de vocês Essas aqui eu conheço alguns Muito feliz de poder Comparar o Deus junto com vocês Abra sua vida Comigo Em Atos dos Apóstolos Capítulo de número 8 Fernando também Eu só abençoe, Fernando Obrigado pela oportunidade Atos dos Apóstolos Capítulo de número 8 E versículo de número 26 a seguir Glórias a Deus Atos 8 e 26 Eu tinha preparado uma mensagem Fenomenal Que a mensagem de Deus Toda ela é fenomenal E eu tinha colocado uns versículos aqui Umas piadas aqui no meio da mensagem Que eu sei a rir demais Era algo que eu estava ministrando No meu coração Só que veio o Espírito Santo E ministrou algo diferente No meu coração E aquilo que Ele ministrou Preciso passar para você Nesta noite Atos 8 e 26 Aqueles que encontraram Diga amém Amém O texto vai nos dizer O anjo do Senhor Disse a Clipe Levanta-te E vai para a região do sul Ao caminho que desce De Jerusalém Para Gaza Que está deserto Levantou-se E foi No caminho Vinha um etíope Eunuco E alto funcionário De Candace Rainha dos etíopes O qual era superintendente De todos os seus tesouros E tinha ido a Jerusalém Para adorar Regressavam E assentado E assentado No seu carro Lia o profeta Isaías Correndo Filipe Aliás Diz o Espírito A Filipe Chega-te E junta-te A esse carro Correndo Filipe Ouviu Que lia o profeta Isaías E perguntou Entende-se Que lês Ele respondeu Como poder entender Se alguém não me ensinar Pode fechar Sua Bíblia E feche seus olhos Nesta noite Espírito Santo Amado Deus E soberano Pai Senhor Sobretudo Obrigado Papai do Céu Pela oportunidade Que nos concedeste Senhor De estarmos Aqui na tua casa De cultuar a ti De poder adorar a ti De poder exaltar Enaltecer Bendizer O teu nome Enaltecer A tua presença Neste lugar Senhor Os louvores Que foram entoados Aqui Senhor Alcançaram o trono Da tua glória A mensagem Que foi ministrada Aqui anteriormente Também chegou O trono da tua glória Tudo o que aconteceu Aqui neste lugar Nós temos certeza Que chegou Aí no céu Deus Então agora Senhor Abre o céu Senhor E nos dá entendimento Daquilo que o teu Espírito Santo Quer ministrar Nosso coração Edifica Exorta E consola Seja conforme Feito A tua vontade É a nossa oração Pode tomar o vosso acerto Glorificando E exaltando O Senhor Queridos O versículo 26 Vai nos dizer Que o anjo do Senhor Disse a Filipe E por que Eu escolhi Filipe Aqui nesta noite Porque Filipe Era um jovem Um jovem Que teve um encontro Com Jesus Um jovem Que viveu com Jesus E aquela visão De Cristo ressuscitado Mexeu tanto com Ele Que Ele decidiu Largar tudo E foi pregar O Evangelho O Evangelho Passou a ser prioridade Na vida de Filipe Filipe tinha Essa dependência De Deus Filipe sabia Que se ele quisesse Ter uma vida Abençoada Que se ele quisesse Ter uma vida Próspera Aqui nessa terra Ele precisava Ouvir a voz de Deus E na boa Não tem como A gente continuar Se movimentando Não tem como A gente saber Para que lado Se a gente não Ouve a voz de Deus O anjo do Senhor Disse a Filipe Vá para o sul Mas e aí Para onde Deus Quer que você vá Será que o caminho Que você está seguindo É o caminho certo Será que você está Indo na direção certa Será que esse sonho Que já está começando A se materializar Na sua mente De seguir tal caminho De seguir tal direção De seguir tal rumo Será que está certo Por que eu pergunto isso É porque Filipe Quando estava indo Para o sul Ele não tinha dúvida Nenhuma do caminho Que ele estava seguindo Porque ouviu A voz de Deus Sabe por que Que muitos não ouvem A voz de Deus É porque nós estamos Vivendo uma época Onde menos se faz Silêncio na história Onde as pessoas Chegam em casa Ligam a televisão E nem estão assistindo Mas é só para fazer barulho Porque não gostam Do silêncio Porque o silêncio Incomoda Estamos vivendo uma época Onde as pessoas Entram no carro E a primeira coisa Que elas fazem É ligar o som Porque tem a favor De dirigir como um carro Em silêncio Porque não gostam do silêncio E aí eu pergunto Por que você não gosta Do silêncio E elas me respondem Porque parece que no silêncio Estou sozinho Só que eu vim dizer para você Que você não está sozinho Que não tem um minuto Da sua vida Que você esteja sozinho Que não tem um momento Sequer da sua história Que você esteja E tenha ficado sozinho Porque ele prometeu Que estaria conosco Até a consumação Dos céus A maior estratégia De Satanás É fazer com que você Não ouça a voz de Deus Então por favor Você precisa se desligar Desse barulho Que te move diariamente Para que você saiba O lado que Deus quer Que você vá Porque eu acho Que não tem nada pior Na vida Do que estar indo Na direção errada Deus tem um plano E ele conta com você Para que esse plano Seja concretizado Que plano é esse? É estabelecer o reino Teve aqui nessa terra É trazer o céu De volta para a terra E você sabe Qual é a característica Em comum De todos os homens Da Bíblia Que trabalharam Nessa missão De trazer o céu De volta para a terra Todos eles Ouviam Deus falar Todos eles Ouviram a voz de Deus E é por isso Que você está aqui Nessa noite Porque você faz parte Desse plano Você faz parte Daqueles que vão fazer Se cumprir a oração De Jesus Que venha o nosso Teu reino E que seja feita A Tua vontade No bairro onde eu moro Assim como ela é feita No céu Você faz parte Desse plano Deus conta com você Para que esse plano Seja concretizado Deus conta com você Que você possa ser Uma insensão Dos céus Aqui nessa terra Que você possa ser Um link de Deus Aqui nessa terra Que as pessoas Possam olhar a sua vida E simplesmente Chegar no reino De Deus Você é o Felipe De Deus Para essa geração Só que tem uma coisa Que você precisa fazer Se você quiser Continuar nessa missão Você tem que ouvir A voz de Deus Na leitura Que nós fizemos Está escrito Ela inicia assim O anjo do Senhor Disse a Felipe Ele disse a Felipe Sério Não existe relacionamento Sem comunicação Sabe quando você percebe Que um casamento Está acabando É quando eles não Conversam Sabe quando você percebe Que um namoro Vai acabar É quando os namorados Pararem do que? De se falar Porque a base De todo o relacionamento Se chama comunicação E a comunicação É uma via de mão dupla Ou seja Você fala E você ouve Muito tem se falado Na história da igreja Sobre a oração Porém a impressão Que dá É que a gente Resume a oração Em simplesmente Falar com Deus E a gente Acaba se esquecendo Da segunda parte Da oração Que é Ouvir Deus falar E eu ouso dizer A vocês Que ouvir Deus falar É tão importante Quanto falar com Deus Aleluia O anjo do Senhor Disse a Filipe Vá para o sul Então Filipe Se levanta E vai para o sul Só que ele vai Debaixo de uma palavra Você está aqui Nessa noite Debaixo de uma palavra Você está caminhando Debaixo de uma palavra Você está seguindo Nessa direção Debaixo de uma palavra Você namora Quem você namora Debaixo de uma palavra Em Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Vai nos dizer que Na verdade ali Jesus Ele passa Um tempo Com os discípulos Ele ressuscita E passa alguns dias Com os discípulos Dando orientações Tendo comunhão com eles E ele diz assim Espere em Jerusalém Espere o Espírito Santo Espere em Jerusalém Espere que aqui do alto Seja derramado O Espírito Santo Sobre a vida de vocês O que Jesus falou Espera Espere o Espírito Santo Falar Espere o Espírito Santo Espere a próxima orientação Não se mova Sem estar debaixo De uma palavra Só que se você for ler Aquele texto Você vai perceber Que parece que Os discípulos Eles estavam Tão entediados E parece que eles dizem assim Já que a gente não está Fazendo nada em Jerusalém Então vamos escolher Um novo apóstolo Não estamos fazendo nada Vamos botar um novo apóstolo ali Judas morreu E a gente tem que colocar alguém No lugar de Judas E eles encontraram dois homens Além que eles acharam bacana Um era José E o outro era Matias Só que tinha um problema Eles tinham que escolher Apenas um daqueles dois Para ser o próximo apóstolo E como é que a gente Toma uma decisão E como é que A gente faz uma escolha Sabe o que eles fizeram? O versículo 26 Vai nos dizer E então Tiraram A sorte E então Tiraram A sorte Eu imagino Que se fosse hoje A gente ficaria uma moeda E diriam José, cara, Matias Coroa Coroa, Matias Você é o novo apóstolo Sabe o Espírito Santo Ministrando no coração? E se você não esperar Deus falar O próximo passo Da sua vida É sorte Se você não esperar Deus falar A pessoa com que você Estava planejando Se casar É sorte Se você não esperar Que o Espírito Santo Seja derramado Sobre a sua vida Se você não esperar O Espírito Santo Ministrar no seu coração O emprego que você Tanto sonha Que você está entrando É sorte Pode dar certo? Pode Mas pode dar errado? Também pode Só que se você esperar O Espírito Santo Ministrar no seu coração Se você esperar Deus falar com você O próximo passo Da sua vida Não será sorte Será certeza Porque a palavra de Deus Não volta vazia A palavra de Deus Não volta vazia Vamos parar de nos movimentar Pela sorte De contar com a sorte De viver pela sorte Pensando Será que vai dar certo? Não sei Tomara Eu sei Que Deus vai levantar Uma geração Que não se move Pela sorte Que a vida Não será uma loteria Mas que se move Debaixo de uma palavra Revelada de Deus E que dizem Sabe Eu estou fazendo Este curso na faculdade Não porque Eu tirei cara ou coroa Não porque Foi o que eu encontrei No Google Não porque dá mais dinheiro Mas porque eu ouvi A voz de Deus E eu sei que este curso Vai trazer o reino de Deus Aqui para esta terra Eu sei que este curso Vai glorificar o nome do Senhor No bairro onde eu moro Sabe Eu estou seguindo Nesta direção Não por impulso Por emoção Mas porque eu ouvi Deus falar E Ele me disse Que era para eu Seguir nesta direção Então eu vou caminhar Debaixo da palavra Dele Sabe A gente está namorando E a gente quer se casar Porque nós estamos Debaixo de uma palavra E nós sabemos Que a vida dessa pessoa Somada a minha vida Vai trazer o reino de Deus Aqui para esta terra E o nome do Senhor Vai ser glorificado Nós precisamos Parar de nos movimentar Pela sorte Chega de cara ou coroa Espere a próxima orientação Não se mova Sem estar debaixo De uma palavra Espera o Espírito Santo Fira Espera o Espírito Santo Ministrar no seu coração Espera Eu sei que espera dói Espera entristece Espera machuca E muitas vezes gera dúvida Eu sei O que mata é a espera Mas quem espera nele Vive O que a gente mais busca Hoje em dia Chama-se liberdade O que é liberdade? São pessoas que fazem O que querem Se eu quiser ir comer Eu vou e vou Se eu não quiser Eu não como Se eu quiser ir para lá Eu vou Se eu não quiser Eu não vou Liberdade Você fazer o que você quiser E a Bíblia diz Que se o Filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Mas eu entendo Que se existe Uma verdadeira liberdade Significa que também Te leva para mais perto Cristo Tem dias que você está triste Entra no quarto Entra no quarto O amigo não chama no Facebook Amiga não chama no Facebook No WhatsApp E você está lá triste Chorando Angustiado Angustiado O que mais o diabo quer O que mais o diabo quer É que você viva Uma vida para baixo Uma vida depressiva O maior campo de batalha Do homem Não é o campo físico É a mente Todos os dias Nós somos bombardeados Por certas malignas Que tentam nos afligir E colocar o nosso espírito Para baixo O que mais o diabo quer É que você viva Uma vida depressiva Deus não me chamou Deus não me quer Deus não olha para mim Deus não me ama Deus não fala comigo Deus não vai me ajudar O que mais o diabo quer Que você não tenha capacidade De acordar de amanhã cedo Se olhar no espelho E dizer Eu sou mais do que vitorioso Porque Cristo me deu vitória Ele não quer Que você tenha Esta capacidade Só que a casa Já caiu para Ele Porque quanto mais Ele trabalha contra você Através do mundo Mais Deus trabalha A seu favor Através do Espírito Santo É Não tem demônio Do inferno Que vai pedir Deus De levantar Essa direção Não tem demônio Do inferno Que vai impedir O agir de Deus Permita me dizer Umas verdades Aqui Permita me dizer Umas verdades O que menos O diabo precisa É levantar Alguém de fora Para acusar É triste É doído Mas se é realidade O que menos Uma pessoa Fraga precisa É de acusador Porque tem pessoas Que só se alimentam Do fracasso dos outros Não tem uma palavra De ânimo Não tem uma palavra De Deus Você viu Que o fulano Fez Você viu Que o fulano Caiu Quando você Subete o poder De alguém Sabe o que acontece Não é para você Espalhar É Deus te conduzindo Para ser o Vipador É Deus te conduzindo Para ser o Ajudador Daquela pessoa É Deus te conduzindo Para ser o Levantador Daquela pessoa Enquanto muitos Ficar em conta Enquanto aquela pessoa Estiver na lama Muitos vão se levantar Contra Mas você não Você tem a mente De Cristo E você dirá Pai Envergonha o inferno Levanta esse jovem De novo Pai Envergonha o diabo Restaura ele E enche ele Do teu Espírito Santo de Deus A passagem Que nós lemos Aqui Ela diz assim Que o etíope Pergunta Como é que eu vou Saber essa parada Se não tem ninguém Que me explique Aí eu pergunto Para você Você sabe explicar O plano Da salvação Por exemplo Esses dias Eu estava ministrando E eu disse Jesus Morreu na cruz Para nos livrar Do pecado Da morte Do inferno Também Mas Jesus morreu Na cruz Para nos livrar De Deus E as pessoas Se espantaram Aí eu disse Para elas Quem é um juiz Que pode te condenar E que vai te mandar Para o inferno Por causa dos pecados Por que que você acha Por isso que quando Jesus estava indo Para a cruz do Calvário Ele diz Pai Se possível Passa de mim Esse cálice O que que tinha Dentro do cálice A ira de Deus Por que que você acha De Jesus Estava soando Sangue Porque a ira de Deus Estava toda Sobre Jesus Deus olhava Para Jesus E via todo o pecado Toda a maldade Todos os homicídios Todos os suicídios Todo o pecado Toda a mentira Toda a inveja Toda a calúnia Então ele ter cama Dessa ira Sobre o filho Para que essa ira Não caísse Sobre as nossas vidas E nós pudéssemos Ter paz com ele Imagine você Tendo um filho Seu filho olhando Para você Ô papai Não tem outro jeito De salvar esses jovens Papai Não tem outra forma De salvar esses jovens Não tem outro jeito Papai Eu estou sofrendo tanto Está machucando tanto E você sendo pai Você vira as costas Para o filho E derrama Dessa ira Sobre o filho Para que essa ira Se transformasse Em amor E fosse derramado Sobre as nossas vidas O que Deus está dizendo Aqui é A porta está aberta O que Deus sempre quis Foi abrir a porta Para você Mas como ele Não achou ninguém capaz Deus então decide Dar o seu único filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Para a honra E para a glória De Deus Pai Quantos podem Glorificar esse nome De Deus Deus está dizendo A porta aí está aberta Se quiser entrar Entre Se não quiser Fique A decisão É sua Mas se eu decidi Entrar por essa porta Mas eu continuo pecando O que é que eu faço? Aquele que diz Que não peca Pega porque mente Se eu falo que peca Já estou pecando Se eu falo que não peca Também peca Porque estou mentindo Se eu estou mentindo Porque estou pecando Significa que eu não poderia Entrar por essa porta Mas então é por isso Que o sangue de Cristo Não parou de perder Um minuto Na cruz do Calvário E está perdendo Até 2016 E 16 sem parar É por isso que o projeto Do diabo já está valendo Porque todas as vezes Que o inimigo Tenta impedir você De sentir a presença De Deus Jesus estende As suas mãos E sobre as mãos De Jesus tem uma marca E essa marca Está dizendo Que a cédula Que era contra nós Foi rasgada Então o escritor Agarda aos hebreus Vai nos dizer Que agora Nós podemos Nos achegar Com ousadia Perante ao trono Da graça Deus está dizendo A porta está aberta Meu Deus Fique de pé Nessa noite Graças Deus está dizendo A porta está aberta A gente precisa saber O que Deus tem Para nós É por isso que estamos aqui Para ouvir O que Deus tem Para dizer Apocalipse não diz Aquele que tem boca fala Pode continuar Apocalipse não diz Aquele que tem boca fala Jesus não terminava Os seus ensinamentos E as suas parábolas Dizendo Aquele que tem boca Fale Ele terminava dizendo Aquele que tem ouvidos Aquele que tem ouvidos Você pode notar Que tem lugares Onde o sinal Do celular Ele fica ruim Você liga para a pessoa Só que a pessoa Não consegue te ouvir O que você faz? Você sai daquele lugar E vai para um outro lugar Onde tem o sinal Você já foi em acampamentos Em retiros Onde só um lugar Não tem sinal Geralmente as pessoas Ficam encoladas Saber naquele lugar O que elas estão fazendo? Estão se conectando Sabe o que Deus Quer fazer com nós? Ele quer nos mudar De posição Porque Deus sabe Que tem lugares Onde não tem sinal E Deus está dizendo Você está me ouvindo? Só que o sinal Fica picotando Às vezes você pode Estar em um lugar Onde não tem sinal Onde o sinal É muito barulhento Você pode estar em um lugar Onde tem muito barulho E Deus está dizendo Meu filho Sai desse lugar E vai para um outro lugar Onde eu possa Falar contigo Vai para um outro lugar Porque eu tenho algo Importante para ministrar No seu coração Sabe por que Que muitos não encontram Um sinal? É porque não estão Na frequência do céu É por isso que Deus Quer chacoalhar Quer trocar de posição E te colocar no lugar Onde a conversa Com Ele é clara Onde você vai ouvir Deus claramente Dizendo Meu filho É exatamente isso Que eu queria de você Vai nessa direção Vai que eu sou contigo Deus tem algo Para ministrar No seu coração O Espírito Santo De Deus Tem algo Para ministrar a você Mas a pergunta é Você está em um lugar Onde a voz de Deus Te alcança Porque se não tiver Troca de lugar E pergunta para Ele Qual é o lugar Que Ele quer que você esteja Senhor É aqui Deus É aqui Deus É aqui Deus É aqui Senhor Não Deus É de joelho Senhor É de pé É caminhando É lá na escola É lá na faculdade É no trabalho Deus É sozinho no quarto Senhor Eu preciso ouvir A Tua voz Deus Porque não dá Para continuar Do jeito que está Eu não posso Mais viver Por sorte Senhor Porque eu só Tenho uma vida Fala o que o Senhor Tem para essa geração Deus A gente quer viver De maneira Intencional Senhor A gente quer Que cada atitude Nossa Tenha a intenção De te buscar A gente quer Que cada atitude Nossa Tenha a intenção De ouvir A Tua voz A gente quer Que cada atitude Nossa Tenha a intenção De fazer A Tua vontade A gente quer Que cada atitude Nossa Tenha a intenção De te agradar A gente quer Que cada atitude Nossa Tenha a intenção De falar Contigo De verbalizar Algo a Ti Senhor Eu gostaria De fazer um convite Aqui nessa noite Se Deus tem falado Contigo Nos últimos dias Porque você sabe Que Deus quer levantar Um avivamento Lá do seu trabalho Ele quer levantar Um avivamento Lá Na sua faculdade É lá No seu negócio É lá Na sua rua Na rua Onde você mora Deus quer falar Contigo Deus quer levantar Um avivamento Lá no trabalho Onde você mora Na sua casa Só que a pergunta é Você está em uma posição Onde a voz de Deus Te alcança Eu gostaria de convidar Você a sair do seu lugar Se tem falado contigo Nos últimos dias Vamos orar Todos juntos Como a leitura É necessário que ele cresça E a gente diminua E a gente diminua Então vamos deixar Deus falar E vamos ouvir A voz dele Para que ele diga O que ele quer Que a gente faça Que o Espírito Santo Seja derramado Sobre a sua vida Aleluia Essa parada Essa parada Dessa parte da Bíblia É a coisa que mais Me deixa perplexo Porque acontece O sobrenatural Ali Filipe Desaparece Naquele lugar E aparece Em outro lugar Eu me imagino Meu Deus Que coisa Sobrenatural Mas sabe de uma coisa Que o Espírito Santo Quer É fazer aquilo Que ele fazia lá Hoje Só que ele precisa De liberdade Para fazer Sabe quando Que a rapaziada Vai acreditar Que a Bíblia é verdade É quando a gente Fizer a Bíblia E acontecer Nos nossos dias Porque não adianta Eu simplesmente Chegar e dizer Jesus curava Jesus batizava Jesus restaurava Jesus ressuscitava Os mortos Curava os paralíticos Levantava Fazia tudo Não, a gente não precisa A gente não precisa disso A gente tem que mostrar Para essa geração Que Jesus ainda cura Que Jesus ainda liberta Que Jesus ainda transforma Que Jesus ainda leva Para o céu Aleluia Gostaria de fazer Um último convite Aqui nessa noite Temos alguém aqui Que está passado Do caminho do Senhor Que ouviu essa mensagem Que presenciou tudo Que o Espírito Santo De Deus fez Aqui neste culto Através dos louvores Através da palavra Que foi ministrada Antes Tem alguém aqui Que está passado Que quer retornar hoje Para a casa do Senhor Levante a sua mão Levante a sua mão Temos alguém Alguém que não é evangelho E gostaria de regressar hoje Retornar Para o reino de Deus Temos alguém Levante a sua mão Aleluia Não temos ninguém Alguém que está sentado Aleluia Deixe o Espírito Santo O Espírito Santo Seja o domínio Senhor Seja o louvor Seja o louvor Seja a honra Seja a honra Seja a glória Seja o louvor Seja o louvor Sabemos que tem diversos projetos de Deus Senhor Tem diversos projetos de Deus Sabemos que são Legenda por Sônia Ruberti Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ministrar uma coisa aqui. Deixa eu ministrar algo aqui de Deus. Antes de fazermos essa oração. O maior erro do ser humano é acreditar que amanhã ele vai ter uma nova oportunidade. O maior erro do ser humano é acreditar que amanhã ele vai ter uma nova possibilidade. Porque eu não preciso abraçar hoje porque eu abraço amanhã. Eu não preciso estender as minhas mãos hoje porque eu estendo amanhã. Eu não preciso glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo hoje porque eu faço isso amanhã. Eu não preciso me render a Cristo hoje porque eu posso fazer isso no culto de domingo. Eu posso fazer isso amanhã. Então eu deixo para me render amanhã. Mas eu pergunto a você nessa noite. E se não houver uma? Se este for o seu último culto. Se esta for a sua última possibilidade. Se esta for a sua última noite. Se este for o seu último culto que vem aqui na parte dessa terra. É que a gente é delícia de dizer as coisas enquanto pode. Acreditando que amanhã vai dar certo. Mas e se não houveram amanhã? Se eu e você vivêssemos um dia por vez. Porque é isso que Jesus ensina no Evangelho. Para cada dia basta o seu mal. Então não se preocupe com amanhã. Se preocupe com hoje. Este é o momento de você fazer tudo para Deus o que você ia deixar para fazer amanhã. Abraça hoje. Ama hoje. Glorifica o nome do Senhor hoje. Enaltece a presença dele hoje. Se entra a Cristo hoje. Glorifica o nome do Senhor hoje. Deus está te dando uma oportunidade. De você perdoar o seu amigo. De você fazer o bem para o nosso. É hoje que Deus preparou este entendo. Esta oportunidade está o Gasião. Para você ter a possibilidade de se retratar. Eu pergunto pela última vez. Temos alguém aqui nesta noite. Que está afastado. O caminho do Senhor está afastado da igreja. E deseja se render a Cristo. Levante a mão. Levante a mão. Nós temos uma alma aqui. Nós temos uma alma aqui. Você não se alegra por ter uma alma que está retornando para o caminho do Senhor? Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor nesta noite? Nós temos uma alma aqui. Nós temos uma pessoa aqui que está confessando publicamente. Que está retornando para os caminhos do Senhor. Mas eu ainda preciso fazer mais o convite. Essa é a primeira pessoa. Cadê a segunda? Cadê a segunda? Cadê a segunda? Deus está te oportunizando isso aqui hoje. Eu preciso entregar tudo. Laba, surim, bicham, tu iraba. Cadê a segunda pessoa que está afastada e que deseja retornar para os caminhos do Senhor? Levante a sua mão. Está retornando? A segunda alma está retornando aqui nesta noite. Você pode glorificar. Você pode aplaudir o nome do Senhor aqui. Aplauda o nome do Senhor. Obrigado. 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 Eu faço mais o convite e depois eu vou lá. Eu prometo que eu preciso entregar que a alma está em aluninha aqui nesta noite. Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa? Eu prometo que eu faço este último convite e vamos orar. É a possibilidade. Esta é a oportunidade. Cadê a terceira pessoa que está retornando para o caminho do Senhor? Temos alguém? Temos alguém? Não temos ninguém? Não temos a terceira pessoa? Deus está me... O Espírito Santo de Deus está me confundindo nesta noite. Que nós temos a terceira pessoa. Eu preciso entregar isso aqui. Cadê a terceira pessoa? Temos alguém? Cadê a terceira pessoa? Levante a sua mão. Que oraremos você aí mesmo onde você está. Levante a sua mão. Se eu me engano, é ele hoje. Temos alguém? A terceira pessoa? Não. Então feche seus olhos. Não é nem por força, nem por violência. Amado Deus e Soberano Pai. Senhor, pesa-nos com balanças espirituais, Deus. Pois somente pregamos a Tua Palavra e nada mais, Senhor. Nós te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito e que a gente vai fazer, Deus. Porque nós sabemos que tudo não é homem para que tem tempo e o homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Tu fala, tudo aquilo que Tu promete, Tu cumpre, Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, ministre a cada coração nesta noite, Deus. Nós sabemos que tem projetos de Deus aqui nesta noite. E não começa a confundir a cada um para que o ativamento seja levantado lá onde ele retornar, Deus. Para que o ativamento tenha a presença lá no bairro onde ele mora, lá na casa onde ele mora, lá na faculdade, lá na escola, lá no trabalho. É lá que nós sabemos que o Teu Espírito Santo vai acompanhar. É lá que nós sabemos que o Teu Espírito Santo vai dar pôr e pôr de vida. Vai dar força, Senhor. Restaura aquilo que precisa ser restaurado. Restitui aquilo que precisa ser restituído. Transforma aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. Como que a cada jovem nesta noite, que está conversando publicamente, que está renovando vários caminhos, Senhor. Nós falamos que Deus exaltamos o Teu nome por causa disso. Porque nós sabemos que aí no céu a fé está sendo grande. Não pode agradecer o Senhor, nome do Senhor. Deixamos o Teu Espírito Santo sobre cada vida. Porque nós estamos esperando o Enche do Palenco. Nós estamos aguardando a próxima palavra do Associação. A gente não vai se mover sem estar debaixo de uma palavra Tua. Então fala conosco, resala, ajuda, transporta, ministra o nosso coração. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa oração nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abraça o Senhor do lado nesta noite. Glória em Vida ao nome do Senhor. Glória em Vida ao nome do Senhor. Aleluia! 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 Minha voz não seja a voz de Deus. Aleluia! 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 O poderoso ser o meu, o poderoso ser o meu, O poderoso ser o meu, o poderoso ser o meu.